Eu pergunto sobre usar a respiração para controle da ansiedade e também o trabalho psicológico. Então, o trabalho psicológico e a controle da ansiedade são duas coisas que estão muito correlatas. A respiração, como é que é isso? Quando você fica ansioso, a sua frequência cardíaca normalmente aumenta. Isso é uma característica. Como aumenta a frequência cardíaca, a sua respiração tende a ficar mais rápida. E isso entra em colapso, acaba tendo um problema. Você não consegue ter uma troca gasosa correta e tudo mais. Então, isso entra em ansiedade. Síndrome do pânico, você pode se sentir perseguida, sentir alguma coisa que está te asfixiando. Ou seja, você não faz a troca gasosa, apesar de você inspirar e respirar rápido, você está fazendo o que a gente chama de uma hipoxia. Você está reduzindo o oxigênio no seu corpo, apesar de estar respirando muito, está tendo uma troca baixa. Então, por isso que a gente tem que tentar respirar o mais largo possível. Ou seja, inspirar e expirar devagar. A proporção é bem engraçada. Na inspiração, a gente sempre inspira mais do que expira. Isso é natural. Todo mundo é assim. Você inspira, então, vamos dizer assim, duas partes e expira uma parte. Não é bem isso, mas para você ter uma ideia de quantidade. Então, o que nós tentamos no sistema é equilibrar isso. Tentar inspirar em duas partes e expirar também em duas partes. Que o problema, na maioria das vezes, é a expiração. Porque se eu não expiro corretamente, eu não consigo eliminar o ar que está dentro do meu corpo, esse ar que está contaminado já. E aí eu não consigo fazer a troca gasosa. Ou seja, quando eu inspirar outra vez, os alvéolos ainda estão ocupados. Então, a expiração é fundamental também para uma boa troca gasosa. Então, por isso que a expiração é tão importante para a gente. No caso, como eu falei da ansiedade, você entra no sistema metabólico. Aí que o metabolismo modifica um pouco. Você começa a jogar adrenalina no seu corpo. E a respiração vai ajudar a diminuir essa carga da adrenalina. Ou reequilibrar ela. Ou seja, quando você vai inspirando e expirando. A gente pode usar, por exemplo, a inspiração do quadrado. Que eu acredito que seja uma boa inspiração. Que é fazer uma contagem de quatro, inspira. Outra contagem de quatro, segura. Uma contagem de quatro, expira. E uma contagem de quatro, segura. E assim continuamente. Se você não conseguir, diminui um pouco, aumenta um pouco. Você vai equilibrando isso. Mas a ideia é você tentar equilibrar a quantidade que você inspira com a quantidade que você expira. Para estar reduzindo aí essa crise de ansiedade. Ou essa síndrome do pânico vai te ajudar bastante. Porque o problema não é inspirar. É expirar. A maioria das vezes acontece esse problema. Tá? Então, por isso que é importante a respiração aí nessa questão. Claro que... Eu posso fazer isso sozinho em casa? Pode. Pode. Mas é interessante você vir em uma aula com o professor. Ele te explicar mais ou menos o método. Dar alguns exercícios para você. Para você compreender melhor. Porque tem lógica. A questão de inspirar e expirar. Você consegue... Ah, ok. Fazer assim, assado. Mas é importante a parte de... Ter alguém orientando. Nós precisamos sempre de alguém orientando para poder facilitar um pouco mais. Tá? Então, por isso que a orientação é imprescindível no começo. Tá? Depois você consegue andar sozinho. Igual na hora de bicicleta. Alguém precisa segurar um pouquinho você lá. Ou se se apoiar para andar. E depois se for fazer solto, você vai andar. Tá? A respiração é assim. Teoricamente, tem algumas pessoas que dizem... Ninguém ensina ninguém a respirar. É verdade. A pessoa aprende sozinha, basicamente. Mas você tem que auxiliar ela no começo. Porque ela vai estar clauticando. Tá? Então, as respiração vão te ajudar nesse aspecto. Do controle de ansiedade e síndrome do pânico. Né? Você faz uma psiloapneia. Quando a gente está muito ansioso. Né? E quando você está depressivo, aí você faz o contrário. Você inspira pouco e expira muito. E aí você faz o mesmo problema. Tá? Esse é um processo da respiração. É um processo da respiração.